Monstrinhos da colina. Episódio de hoje. A feira. Bom dia meus meninos. Mais um lindo dia se inicia. Tá na hora de acordar. Bom dia vovozinha. Bom dia Red Vic. Bom dia. Bom dia Cablo. Bom dia vovozinha. Bom dia Oranginal. Oi vovó. Bom dia Letucinho. Olha ali vovó. O que é aquilo? Isso é uma feira. Vamos aprender sobre ela? Na feirinha vou passear. Tantas frutas vou encontrar. Maçã, banana, limão. Tudo fresquinho na mão. Legumes de montão. Cenoura, beterraba no chão. Tudo é tão colorido. Fico até meio perdido. Na feirinha é só alegria. Todo dia uma folia. Sorrindo vou passear. Tanta coisa pra olhar. Corro, pão e tocinhos. Tem até os peixinhos. Frutas, legumes, amigos. Feirinha com mil sorrisos. Corro, pão e tocinhos. Vou passear, tanta coisa pra olhar Bolo, pão e docinhos, tem até uns peixinhos Frutas, legumes, amigos, feirinha com mil sorrisos Vou andando de barraca em barraca, compro milho e uma faca A moça da banca sorri, sempre lembra de mim Na feirinha é só alegria, todo dia uma folia Sorrindo vou passear, tanta coisa pra olhar Muito bem, crianças. Sobre o que aprendemos hoje? Feira, 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 feira Agora está na hora de vocês se despedirem da vovó Tchau vovó, tchau, tchau vovózinha, tchau